E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seu louco da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê, mano? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui no canal que vocês gostam muito, que é o quadro do Uber, rapaziada. E hoje o Uber aqui, mano, vai ser monstro, porque o negócio é o seguinte, eu já me preparei pra fazer Uber aqui agora, nesse exato momento, com a porcheira, rapaziada. A porchona tá aqui, mano, e hoje o negócio tá o seguinte, eu vou abrir o portão aqui pra vocês verem, né? Hoje o tempo tá no dinâmico pra quem é Uber, rapaziada, porque tá chovendo pra caramba, mano. Começou a chover agora há pouco, olha a chuva que tá. Olha isso, não sei se dá pra ver a chuva. E isso, pra quem trabalha como Uber, é bom, de certa forma, porque os preços dinâmicos e o número de corrida aumentam. Então eu falei, mano, vou fazer um Uber aqui agora com o meu Porsche Panamera, pra gente ver a reação das pessoas que vão embarcar junto comigo, e também pra me fazer uma graninha extra, né? Fazer uma graninha extra aqui hoje, enquanto eu gravo. Pra quem não sabe, a Panamera aqui, ela é híbrida, ela tem o motor aí, a gasolina e o motor elétrico também, ó, onde eu consigo carregar através desse carregador aqui, né? Eu venho aqui, ó, abro a tampa, pá, pego o carregador, coloco aqui, né? Aqui em casa mesmo, coloco a senha aqui no carregadorzão da Porsche, né? E o carro tá carregando, rapaziada, ó, clica aqui, ó, o programa pra carregar à noite, eu que decido. Só coloquei aqui pra mostrar pra vocês, né? Vou guardar aqui de novo. Não podemos esquecer de fechar, né? Aí. E a parte mais engraçada desse vídeo é que o meu aplicativo de Uber não tá cadastrado a Porsche Panamera. Eu uso o cadastro do Versa pra vir fazer esse tipo de vídeo e eu quero ver, mano, qual que é a reação das pessoas aí na hora que pegar, pedir um Uber e chegar essa Porscheona aqui. Mano, ó, vou dar uma ligadinha só pra vocês, né, ouvir o ronco e imaginar, né, como que é a reação aí de uma pessoa na hora que pede um Uber, vem lá no aplicativo que é um Versa e chega uma Porsche com esse barulho. Ó, já pensou que você pede um Uber? Dá um carro com esse barulho? Tá louco, hein, rapaziada? Quem que não fica em choque? Ó. Ah, mano, quem que não fica em choque, né, rapaziada? Bom, vamos sair aqui de casa, vamos começar esse Uberzera aqui agora. Deixa o like, se inscreve aqui no canal, beleza? Pra ajudar a gente aí a chegar nos 14 bilhões de inscritos. Bora lá, moleque. Vou colocar aqui o espelhamento do AirPlay, né, acho que é CarPlay ou AirPlay, pro aplicativo funcionar aqui dentro do carro. Bora meter marcha. Vamos ver aí qual que vai ser a reação das pessoas que embarcaram no Uber achando que tá vindo um Versa e, na verdade, vai chegar aqui um Porsche Panamera. Bora lá. Rapaziada, primeira corridinha que cantou, né, tamo perto do endereço de embarque aí e, pelo jeito, é um cara, tá aqui, Renan, né, vamos ver aí como que vai ser essa viagem aí, rapaziada. Ó, eu vou pedindo a ajuda de vocês, deixando um like aí nesse vídeo aí, tá? Quem é novo, se inscreve aqui no canal pra gente trazer mais vídeos igual esse. E, bora que bora, né, rapaziada? Bora que bora. Ó, o Porsche aí no Uber hoje, hein, mano? Como será que vai ser a reação aí desse passageiro, mano? Ai, 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 ai. Mano, olha esse tempinho de chuva. Foi, eu ligar o aplicativo, já saiu uma corrida, mano. É, coisa de louco, hein, rapaziada? Coisa de louco, mano. Ó, tem que tomar cuidado que na chuva o povo fica meio na vaia também, rapaziada. Sabe? O pessoal fica meio ruim de bolé na chuva e na etapa de Porsche, né, mano? Acontecer qualquer coisa aqui, a brincadeira fica caro, meu amigo. Qualquer coisinha que acontecer aqui, a brincadeira fica caro. Então, toma cuidado, né? Tô na gasolina aqui, eu ia colocar no híbrido, mas, mano, né? Vamos fazer Uber de Porsche. Vai fazer com o barulho perrante, mano. Ó, subindo aqui, né? Subindo aqui. Hum, e agora, mano? Vai pra cima, hein? Hum, a portaria tem aqui, assim, então. Então, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Acabei, o cara passou lambendo. Passou lambendo, quase, hein? É aqui, será, mano? Ai, ai, ai. Será que é aqui? Vamos ver o outro canto. Não é aqui, não, mano. Não tem ninguém aqui. Ah, vem um cara ali do outro lado, rapaziada. Um cara ali do outro lado. Aperta o botãozinho que perguiu a situação, que senão não vai do nada, suba. Tem um casal ali. Quem será aqui, mano? É, tem um casal ali mexendo, você não vai, suba. Suba, suba, suba. Suba, 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 suba. Suba, 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 suba. Pede um Uber. Pede, mas então, um Nissan, perça. É, é que eu tive que vir com esse carro aqui, se não tiver problema. Mas não, que é isso. Hã? Não tem problema não. Pode vir na frente aqui, não tem problema não. Deixa eu só abrir aqui. Rapaz, o único problema vai ser eu explicar pra minha namorada que eu tô indo de Uber de Porsche, cara. Pô, você tá indo encontrar a namorada? Verdade, cara. Ah, aí sim, hein. Não, mas aqui no aplicativo tava falando Nissan. Tá indo ali do lado do lago? Verdade, gente. É que, cara, o carro que eu faço, escorri do Nissan, ele estragou. É igual aquele ali, né? Então, no aplicativo aqui Nissan, foi louco. É, eu tive que vir com esse pra o trampo render, né? Tá chovendo também, né? Um monte de gente precisando de... Nossa, conforto, né? Um monte de gente precisando de... Meu Deus do céu, queria que todo Uber fosse assim. A pessoa pediu o Uber vir uma Porsche, cara. É, então, é que hoje foi um dia a parte, sabe? Ah, imagina. Mas tem que deixar uma nota boa lá pra nós daí, então. Nossa, eu vou deixar ele dez estrelas lá, louco. Dez estrelas louco. Nossa senhora. Imagina, pedir um Uber, um Porsche, cara, e não deixar dez estrelas. É, então, mas não dá pra vir todo dia com ele, senão... Ah, não aguenta, né, cara. Dá pra colocar no modo econômico aqui, né? Dá pra usar ele tipo elétrico só, sabe? Meu Deus do céu. Só que daí eu falei, ah, não, vou proporcionar uma boa viagem aí, pô. O Renan, que passageiro aqui, né? Rapaz, achei estranho, falei, eu não, o cara parou ali, Renan, falei, uxa, mas eu não conheço ninguém que tem Porsche, onde esse cara me conhece, meu Deus do céu? Eu conheço hoje o motorista, velho. Renan, falei, ô Renan. Se deixar uma nota boa lá e ir até gorjeta, disse que é perigoso, a nota precisa voltar. Ah, eu acho que vou deixar uma gorjeta lá, que é louco. O difícil é mais você explicar pra ela, mas como assim? Uber de Porsche. Você tá indo na beira do lago ali, com essa cheia fechada ali, não sei o que vai, coberto? É, cobertinho aí. Ah, coberto. Ela mora ali perto ali, naqueles prédinhos que tem, daí a gente combinou a gente encontrar aqui na frente, porque ela queria uma água de coco. Eu falei, ah, então espera ali no carrinho que a gente pega. Rapaz, que honra, então eu fui o abençoado, privilegiado do dia. Então, hoje eu vou ter que trabalhar assim, né, velho? Nossa, mas... Eu vou ter que trabalhar assim pra dar uma... Dá pra dar uma economizada aqui, ó. Meu Deus do céu. O motor dele vai dar uma desligada. Hã? É, ó. Aí, fica mais tranquilo. Nossa, velho, olha aí. Tá tudo cheio de água o trem, cara. Meu Deus do céu. Que louco, ó. Ih. É o alagamento, você tira? E é a primeira corrida sua? Ah, aí é só, né, se eu falar pra você merece ou não, tá bom. O cara fazendo um Uber no alagamento de Porsche, velho. Meu Deus, olha o jeito que tá alagado aqui. Tá o quê? Tá um... Rapaz, tá alagado mesmo. O quê, velho? E... Foi a primeira corrida, o que que vai... Qual que foi? Foi a primeira corrida, velho. Ligou ali. Ah, é esse, cara. O que ligou ali, você já chamou. Nossa, e tava demorando. Eu falei, meu Deus, que demora no Uber. Não é assim, demora, demora. Tava demorando? Tava, não tava achando corrida nenhuma. Era pra me pegar. A hora que chamou, tava pertinho. Não tava longe. Então, era pra mim pegar mesmo, então, cara. Era pra mim ser um privilegiado. Os outros motoristas não estavam aceitando? Não, não tava. Oxe, aí... Acho que é por causa da chuva, né? Será, mãe? Ah, acho que sim. Muita corrida, sair na chuva, né? Na hora que começou a chover, eu falei, não, vou fazer um extra. Porque, rapaz, pagar parcela daqui é... É difícil, tem uma... Imagino, cara. Nossa, meu Deus. E aqui, eu já comecei a economizar uma gasolina, pá. É... Vai continuar hoje, mas até que hora hoje trabalhando? Ah, não sei. Então, hoje só vai fazer a felicidade de muita gente, tá? Dá pra fazer mais uns... Uns 10 minutos com a gasolina. 10 minutos com a gasolina? É, não tem muito... Deve muito, cara. Ah, até que não. Na elétrica, ela faz bastante. Dá pra fazer até mais de 15, eu acho, na elétrica. Mas na gasolina, ela bebe, né? Como é que eu vou contar? Ah, já andou de Porsche, já? Como é que aconteceu? Ah, um dia eu chamei um Uber, veio uma Porsche. O que que eu vou acreditar em mim? O que que eu vou acreditar? Não é todo dia que acontece, não. O que que eu vou acreditar em uma coisa dessa? Ah, chamei um Uber e veio uma Porsche. Ai, é loucura, né? Loucura demais, cara. É, então eu tinha um carro mais esportivo, aí acabava assustando mais ainda quem pegava, mas o importante é tu não chegar em casa rápido, né? Na moralzinha. Nossa senhora. Aí. Ainda bem que eu imagino se fosse uma mulher também de Porsche, daí como é que explicar? Ah, mas de Porsche, né? Ah, isso, uma mulher é incrível, pai, velho. Ela fala, ué, mas essa história aí tá meio torta, né? Tá meio torta, o dinheiro da viagem não dá o dinheiro da gasolina. Ela ia falar aí que você arrumou a véia da lancha, né? Ah, meu Deus do céu. Arrumou a véia da lancha e pegou carona com a véia da lancha ainda pra encontrar com ela. Aí você ia apanhar, hein, velho. É, como assim? Uber de Porsche? É, como? Você nem dá muito certo. Já não vai dar muito certo, eu acho que já vai dar um ano. Não, mas ele tá tranquilo, você mostra a corrida pra ela e já ela. É, eu devia explicar o Nissan Verso na Porsche, ela vai falar assim, eu não conheço de carro. Tá cartãozinho aqui, né? Tô, tá no cartão, tá. Cartãozinho, ó o filé. Meu Deus, olha o privilégio hoje andar de Porsche. É ali, bem ali, né? É, aqui na frente, nesse prédio. Ah, hoje foi o dia aí, né? Deixa a nota boa lá pra nós lá, uma gorjetinha. Nossa, não vou deixar mais do que merecido, né? Olha o que eu falei privilegiado, rapaz, aqui de hoje. Aqui mesmo, aqui, ó. A portaria do prédio dela ali na frente, aqui, ó. Ela tá esperando lá na barraquinha do caldo de cana ali. Ah, tá por ali? Deixa eu só entrar aqui no cantinho aqui. Eu acho que ela não tá ali não, que ele tá chovendo. É, eu acho que ela deve estar esperando ali pra dentro. Beleza, então. Tá certinho? Tá no cartão aqui, né? Aham. Viu? Deixa a nota boa lá pra nós lá, hein? Deixa até a gorjeta lá, cara. Valeu, hein? Valeu, brigadão. É nóis, brigadão, filho. Valeu. E aí, rapaziada, que doideiro, né, mano? O cara ficou emocionado, tio. Rapaziada, o cara ficou emocionado, mano, com o carro, tá ligado? Ai, ai, mano, esse quadro é muito top. Eu gosto muito de fazer esse quadro aqui no canal. Sério. Deixa o like aí pra mais corridas de Uber. Hoje em dia choveu. Olha que eu liguei o aplicativo, mano. Já muito rápido aparece corrida, mano. Coisa de louco. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou estacionar. Pra gente tentar aguardar aqui uma nova corrida, né? Aproveitar que eu tô nessa região aqui. Que é uma região aí movimentada, né? Uma região que bastante gente pede Uber. Então, ai, meu Deus, vai explodir. Vai explodir aqui o trem. Então, vamos aguardando aqui pra ver se chega mais alguma corrida. Enquanto isso, comenta aí o que vocês acharam desse passageiro. Beleza? Rapaziada, ó, 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 ó. Cantando a corrida aqui, vão aceitar. Ai, meu Deus, mano. E? Rafaela. Bom, é o seguinte. Vamos buscar aí a passageira. Ou passageiro, né? Não sei se alguém pediu Uber. Pra ela também, né? É... Sei que assim... Vamos que vamos. Mais uma corridinha aí do Uber, irmão. Hoje de Porsche, rapaziada. Eu vou fazer de chevette. Se esse vídeo aqui tiver bastante like, mano. Se esse vídeo aqui tiver bastante like, vou fazer de cheveteira. Qual rua nessa aqui? Tem uma que vira aqui, tem uma que sobe. Ela que sobe. Ela que sobe. É, rapaziada. Mas é de doido, hein, mano? Uberzeiro aqui de Panameira. Tomar cuidado com os loucos na rua, mano. Ué... Ué... Ué, viu? Pediu Uber. É. Uber? Sim. É, sou eu Uber. É Rafaela? Isso. É, sou eu mesmo. É que o carro tá outro aí. Ah, mas você trocou o carro. É que eu tive que vir com esse... Posso ir na frente? Pode, pode. É que eu tive que vir com esse aqui, se não tiver nenhum problema? Não, nenhum problema. Você tá aqui? Tudo bom? Eu passei aqui, eu fiquei meio confuso aqui, que eu não vi ninguém. Ai, porque tá chovendo um pouquinho, eu tava ali. Mas eu tive que vir com esse aqui, tipo... O outro... O do aplicativo quebrou aí, pra não ficar sem trabalhar, sabe? Ah, entendi. Aí eu vim com esse. Gostei. Tá indo ele pra... É, prochei. Gostou? Gostei. É, legal, né? É que tipo assim... Ah, eu gosto de trabalhar, eu não gosto de ficar parado, sabe? É, tem que trabalhar mesmo, né? Ah, e vixi, depois fica parado aí. Dia de chuva ainda, né? O pessoal precisa de ajuda, né? Tem Uber aí pra... Verdade, é a hora que as pessoas mais precisam. E... Tava comendo um lanche ali? É, eu tava conversando ali. Aí sim, hein? É hora de ir embora agora, né? Mas ainda bem que você apareceu pra mim buscar. Ah, ainda bem que... O Uber tá online aí, né? Deixa uma nota boa depois lá, pra gente lá. Beleza. Você é daqui mesmo? Eu sou. Ah, legal. Eu sou daqui também? Daqui também? Daqui. Legal, interessante. Eu sou daqui de Londrina aqui. Vim do interior, mas sou daqui, né? Você sempre mora aqui? Sempre, desde que eu nasci. Legal. E aí, meu? Londrina, eu gosto de Londrina, hein? Será que eu posso anotar teu número? Você faz corrida particular também? É, pode, é. Faço. Às vezes eu faço, né? Depende, né? Tipo, ó. Anota meu número aí no teu celular? Acho que pode ser, ué. Quer que eu anota aqui o meu? Você quer anotar o meu? Eu anoto, eu anoto. Porque daí vai que eu preciso de uma corrida, né? Aí de madrugada as corridas eu tenho adicional extra. Ah, demorou. Se não tiver problema. Não, sem problemas. Aqui, ó. Aí, ó. Beleza. Tá bom. Ah, não faz. Só que daí eu não sei se talvez pode ser o Versa que eu vá, tá? Ah, tá. O Versa é o carro da correria, assim. Ah, entendi. Aí eu acabo... Não vai ser com esse que você vai? Não, pode ser que sim, sabe? Depende. Depende muito de dia, assim. É que... Ah, tem dia que eu uso um, tem dia que eu uso o outro, né? Entendi. Mas pra fazer o Uber é o Versa, né? Que hoje foi um caso, assim... A parte. Diferente. E você é solteira, assim? Eu sou solteira. E você? Eu sou também. Eu não... Tô atrás de uma metade da laranja, mas eu não encontro, viu? Tipo... Ah, entendi. Eu tô atrás da minha metade da laranja. É? É? Ô, louco. Mas você não acha? Oi? Você não acha bonita, mulher bonita? Ah, mas é o quê? Mulher não é difícil achar, né? Agora o homem... Ah, é o homem... Agora o homem sofre mais, né? O homem tá difícil hoje em dia, mas você parece que é bem legal. Mas por que o homem tá difícil hoje em dia? Ah, porque os caras não querem saber de nada com nada. Como assim? Não querem... Nada sério, só querem curtir, zoar. Depende muito da ocasião das pessoas, né? Verdade. Mas também não dá pra falar, tipo... Generalizar, né? É, às vezes, né? Uma vez ou outra a gente acha alguém diferente. De vez em quando... Mas chama lá, que quem sabe eu não faço uma corrida aí. Com certeza eu vou chamar. Pode deixar. Não, é onde ali no Mercadão? É, ali mesmo. Mercadão. Já fui ali, já. Tão gostoso ali de comer, né? Verdade. Bastante coisa. E essa chuva, hein? Não, nada sério. Vou deixar uma nota boa lá pra gente, lá em que dá chuva. Difícil aí fazer Uber, hein? Uber o quê? Fiz uma viagem agora há pouco, passageiro não tava conseguindo motorista. Sério? Ninguém queria levar o cara, né? Difícil mesmo, tipo, os motores ficam cancelando. Fica cancelando? Fica. É, então aí eu tenho que vir fazer Uber no lugar deles, né? É. Se não... E com estilo, né? Não, é. O importante é o conforto aí do passageiro, né? O passageiro tá bem. Também gaste. Aí, de resto, tudo ok. Eu só peço daí pra deixar uma notinha lá, porque como eu gasto mais em gasolina, aí dá uma ajuda, sabe? Dá uma ajuda daí. Isso que eu ia falar, né? Fazendo uma corrida com esse carro aqui, vai uma gasolina. Vai uma gasolina, gasta em gasolina, hein? Imagina. Dá pra usar no elétrico também, sabe? Mas daí quando eu tô fazendo Uber hoje, tô trabalhando, eu gosto de... Tipo, você é o mais eficiente possível, assim, o mais rápido, né? Aí na gasolina acaba indo melhor. Não sei que... Nossa, até parou de chover, né? Vamos lá. O tempo tá limpando. Aqui em Londrina o tempo é louco, né? Esquisito. É, uma hora chove, outra hora tá calor. Cada hora tá de um jeito o tempo, né? Londrina é coisa de louco. Verdade, o climinho tá propício. Tá propício pra quê? Pra chover? Ah, não sei. Pra várias coisas, né? É. Nossa Senhora. Passei num lamaçal aqui, hein? Nossa, tá cheio de lama mesmo. Tá propício a patinar tudo aqui, hein? Olha aí, é. Tá propício pra um banho depois. É. Do carro, né? Do carro, né? Pior que você tem razão, o carro vai ter que tomar um banho. Olha isso aqui, lama pra todo lado. Meu Deus do céu, vai ficar parecendo um chip. Olha, lama voando. Tem que tomar cuidado aí, vai se escorregar a nossa lama aí na rua aí. Meu Deus, né? Nossa, você corre, né? Meu Deus do céu, que medo. É igual eu falei, né? Pra chegar, tipo... Pra ter uma eficiência melhor aí, né? Pra quem... É, tá certo, eu achei que ia decorar, achei bem rapidinho. Pra quem a gente contratar pelo serviço do Uber aí, né? O negócio é, hoje em dia, o pessoal tem pressa, todo mundo tem pressa. É verdade. Hoje em dia, ninguém quer se atrasar, né? É ali, é ali, né? Isso, é ali mesmo. É ali mesmo. Opa, opa, isso. Vou quebrar a bola aqui, nem sabia. Aí, acho que... Que lado que eu deixei? Aqui, né, pode ser ali na entrada. Cartão, né, aqui, né? Sim. Aí, ó. Estou estacionando aqui, ó. É isso. Certo. Vamos finalizar aqui. Obrigado, hein? Obrigado eu, até mais. Obrigado. Eu vou te mandar mensagem lá, tá bom? Beleza, qualquer coisa é só chamar, hein? Tá bom, beijo. Beijo. Ih, rapaziada. Olha que doideira, mano. Passageira aí. Gente boa, hein, rapaziada? Simpática, hein, mano? Simpática pra caramba, mano. Eu sei que, assim, fiquei meio com vergonha, mano. Ela ainda pediu o meu número, tá ligado? E aí, esse Uber de carro, mano, o negócio é diferenciado, né? De Porscheira, de R8, de Corvette. Acontece cada situação, mano, que eu fico de cara, velho. Eu fico de cara. O pessoal se impressiona mesmo, né? Tipo assim, a reação de quem vede um Uber pra vir um carro comum aí do dia a dia do Uber, né? Vem uma Porsche Panamera, mano. Cê é louco, mano. Até eu ia ficar em choque, rapaziada. Bom, fazer o seguinte, mano. Tempinho na chuva, né? O carro, tadinho, tá tudo cheio de lama. Passei numa lama ali das braba. Então, eu vou pedir a ajuda de vocês, carimbando um like aí nesse vídeo aí. Se inscrevendo no canal. E eu vou encerrar por aqui. Porém, logo, logo já tô de volta. Tem vídeo novo aqui no canal todo dia. Um meio-dia, outros seis horas da tarde. Então, fica ligado, beleza? Bom, eu indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.